E aí pessoal, eu tô com um problema ali na faculdade, que eu tenho que ir na faculdade daqui a pouco, mas eu resolvi fazer esse vídeo rapidamente, tô um pouco cansado, mas vou lá fazer, tá? Comentando sobre o sequestro do ônibus, que ocorreu na semana, vamos colocar assim, o rapaz foi alvejado, ele tava ameaçando todo mundo ali dentro com uma arma de brinquedo, uma faca pra eles se manterem no lugar, se manterem comportados ou seguirem as vontades dele, arma de brinquedo pra só não saber que era de verdade, obviamente, e ele ia tocar fogo no ônibus, tá? Vamos começar a analisar as violações de propriedade. Primeiro, violação de todos os reféns. Ele violou a autopropriedade de todos os reféns e pediu que as pessoas utilizassem e controlassem o corpo da forma que eles quisessem, por exemplo, sair daquele ônibus e ir pra outro lugar. Teve uma externalização da passagem, porque agora o ônibus não tava fazendo aquele curso, né? Teve a externalização pra todas as pessoas ficaram trancadas na ponte, que queriam em tal lugar ele bloquear a ponte. Se a ponte fosse privada, haveria uma violação de propriedade sobre a ponte, porque eu suspeito que nenhum dono de ponte gostaria que houvesse um bloqueio ainda mais por questões antiéticas, né? E, considerando que o ônibus é privado da empresa, que é uma abstração jurídica, houve a violação de propriedade sobre o ônibus, né? Com ameaça, fora a tomada de controle sobre isso. Então, tá. O que a gente pode concluir sobre isso? O sequestrador estava realmente agredindo propriedade e ameaçando vidas, né? Porque, no momento que ele tava ali, até que não tinha todo mundo, ele já teve essa violação de propriedade. O sequestrador, então, foi alvejado e morto, numa hora que ele tava lá se subindo, jogando casaco, fazendo alguma coisa assim, e foi morto por um atirador do BOP, né? Que é polícia estatal, mas se fosse polícia privada ou qualquer outro atirador, se fosse, sei lá, eu ali com um revolvinho, desse um tiro no cara, não seria problema, a situação se mantém. Um atirador, independente de qual que seria a filiação dele, ou convicções, tamanho, qualquer coisa. A ação desse atirador, vamos fazer a primeira análise, foi ética ou não? Foi, foi ética. Por quê? Bem, ele impediu que a agressão se consumasse, ou que ela continuasse, vamos colocar assim, porque teve várias agressões naquele momento, né? ameaças e ter reféns, no caso. Então, uma que já estava ocorrendo foi impedida que continuasse, e uma que foi prometida foi impedida que se consumasse. Tudo bem. Então, acabou o vídeo? Não, tem mais vídeos, vocês devem estar vendo que o vídeo vai ter uns 5, 6 minutos. Eu quero fazer também um comentário sobre algo que eu comentei um tempo atrás, que foi de um assaltante que assaltou com uma arma de brinquedo. Eu achei isso aí auspicioso, né? Não, porque eu gosto que haja crimes com arma de brinquedo, eu não gosto que haja crimes. Eu achei curioso essa coincidência. O que eu comentei, para vocês terem uma noção, um tempo atrás, um assaltante tentou assaltar um estudante, o estudante revidou, deu um soco na cara do assaltante, o assaltante caiu feito uma tábua no chão, levou mais uns trechutes na cabeça, o estudante então viu que a arma era de brinquedo, começou a gravar, sacou o celular, começou a gravar, falando que o cara era um vagabundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, deu umas quatro chutes na cabeça do cara e vazou. Isso também foi filmado por uma câmera de segurança. Fiz todos esses comentários e tudo mais. Os comentários que eu fiz na hora. Um, se tu tem uma punição ou uma pena que ela não é justificável, ela não consegue estar dentro da ética, ela não é uma punição válida. Então ela é uma agressão. Porque é antiético, obviamente. Isso daí começou a dar comoção nas pessoas, porque eu também fiz o argumento assim, eu gostaria que alguém justificasse os chutes. Tipo, eu consigo ver justificativa para o soco e para os três primeiros chutes. Os outros quatro, não. Foram seis chutes no total, se não me engano. Até chamei o cara de sambicudas. Daí o pessoal, em vez de justificar, apresentar um argumento, a maioria dessa galera começou a dizer que eu defendia bandido. Obviamente, uma galera que sabe muito bem do que fala, que é muito bem informada. Teve também o senhor Palio Focos, que só fala daquilo que ele sabe, se vocês entenderem a ironia. Começou a querer dizer que eu não entendia das coisas, que a ética estava errada, porque uma pessoa como aquela não poderia, sei lá, fazer qualquer psicopatia que ele estava defendendo. Ser cortado em oito mil pedaços, alimentado para cachorro, qualquer coisa, não sei. Não sei bem qual negócio de cachorro, então teria que ser alimentado para gatos. Ia virar whisky sachê. Que palavra difícil de falar, né? Então, vamos fazer uma comparação. Eu estaria sendo incoerente, eu me contradizendo em dizer que matar esse sequestrador e vamos supor que matar aquele assaltante como punição, eu seria incoerente nisso? Não. O cara estava, um, ameaçando todo mundo, com uma arma de brinquedo. Vamos supor que fosse só uma arma de brinquedo também, vamos ignorar o combustível para deixar os exemplos mais level. O cara estava ali, ameaçando tudo mais, levou os tiros e foi morto. Não teve nada depois disso. Só levou os tiros e depois eles começaram a analisar a situação. Isso é só a agressão ali naquele momento. Não, não há nada de errado nisso. Também como eu disse, na época se o cara tivesse dado um soco e matado o cara, fosse um punchman, não teria nada de errado. Qual que seria o problema? Vamos supor que o cara, o sniper, usou um tranquilizante instantâneo e só desmaiou o cara. Eles vêm que a arma de brinquedo falam, ah, vagabundo, não sei o que, pega um policial e pega um revólver e dá um tiro na cabeça do infeliz. Mata ele. Essa ação não seria justificada. Obviamente, polícia estatal, mas supondo que fosse qualquer atirador, essa ação não estaria justificada, viria como uma agressão. Não estou dizendo que eu gosto de bandido, só estou dizendo que não seria ético. Discutam o quanto quiser sobre isso, mas o ponto que eu digo é, essa ação de matar o sequestrador foi ética, sem problema, e eu ainda mantenho meu ponto sobre aquele assaltante no qual foi antiético. Ao meu ver, porque não houve justificativa, né? Se houver justificativa, eu volto atrás. Eu vou dizer, não, realmente, agora que está justificado, mas ninguém na época fez, realmente, isso aqui foi correto. Apesar de um argumento central ser, se não há, se não há, justificativa, é antiético, né? Então, eu só estou esperando que mostre uma justificativa, porque o meu argumento central, eu vejo que ninguém conseguiu bater, realmente. Quem tentou, ficou ali, patinando, e não conseguiu provar Deus. Ficou fugindo três horas de debate. Então, a treta é toda essa. Eu gostaria de deixar isso claro, o meu posicionamento, vocês terem uma noção, que, para quem acompanha o canal faz tempo, isso aí poderia talvez ter sido curioso, tipo, ah, o que o Fora acha disso? E agora? Ele foi refutado? O que acontece? Ele vai defender o cara? Não. A defesa está com as vítimas, né? Sempre com a vítima, é o direito de defesa, ou de quem vem a defender as vítimas. Então, por esse vídeo é isso, só esse comentário. Poderia adicionar mais coisa, mas, como eu disse, eu estou cansado, eu até estou com sono, eu vou ter que dar uma descansada para a aula de hoje, que é um saco, fiquei estudando a tarde toda. E, no geral, é isso. Se vocês quiserem ajudar o canal, aquela coisinha clássica, sempre tem o link do PicPay, aqui embaixo, vocês podem assinar. Eu recomendo o uso também da plataforma do PicPay, se vocês pagam coisas no cartão, eles sem a política de cashback, então, pagar contas, essas coisas, pagar boleto, que é o maior pesadelo do Zancarp, né? Pagar boleto. Eu acho que é de todo mundo. O maior inimigo não é o Estado e sem o boleto. Dá para pagar boletos ali, Steam, qualquer coisa, quem quiser usar. E, também, recomendo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem like, mandem para os amigos, mandem no grupão do Zap, lá dos tiozão, e conversa sobre isso. Eu também vou realizar um evento, vou dar esse aviso aqui também, dia 7 de setembro, em Porto Alegre, ainda não sei o lugar, mas vai ser no dia da marcha, para ir perguntar para o pessoal, que está lá, para o pessoal que está no público, se eles defendem a secessão do Rio Grande do Sul. Caso eles disserem que não defendem, eu vou perguntar por que eles estão marchando, digamos, pela independência do Brasil, que foi um ato de secessão da coroa portuguesa, então, aquelas perguntinhas simples e tudo mais, eu prefiro fazer esse evento, se vocês tiverem interesse, vai ser feito por um grupo de ANCAP de Porto Alegre, que a gente estava organizando, e também vai ter, digamos, a criação de um grupo de secessão do Rio Grande do Sul, por volta dessa época, a gente está planejando isso aí, como que a gente vai denominar as coisas e tudo mais. Então, por esse vídeo é isso, obrigado por, por verem até agora, e um aviso também para os doadores acima de R$20,00, que vão para o Hangout, não terá, por enquanto, mais as lives gravadas, porque o Hangout Sonair do Google caiu, ele não usa mais, não funciona, não tem mais, foi terminado dia 1º de agosto, então, não terá mais isso, tá? Por esse vídeo é isso, até mais tudo muito, muito obrigado por assistirem. Obrigado. Obrigado.